E aí família, Broncos Pipa na Voz, primeiramente bom dia rapaziada, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo aí. Então, hoje eu tô fazendo os latão aqui, ó, 60, esse é o meu gabarito, o meu molde, tô usando a fibra 2.7, certo? Central é de bambu e bambu em cima, beleza? Fazer esses latão aí pra soltar aí. O modelo desses latão, vou mostrar pra vocês daqui um, é esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, ó, de latão. Esse é o modelo dos latão que eu tô fazendo, D65, certo? Pra soltar aí. Essas pipas aqui, geralmente, eles pegam aí entre, se for rabiola de plástico, né, se for rabiola bem feitinha, fitinha leve aí, pega mais ou menos uns 30, 40 metros de rabiola. Se não, se for uma seda, você pode pôr aí 40, 50 metros. Os meus aqui, que é aquele lá, que é o mesmo modelo que eu tô fazendo, esse daqui, esse bambu, bambu aqui, ele pega na média aí de seda que eu coloco 30 metros, beleza? Então, aí, esse é o vídeo aí que eu tô fazendo de hoje, pra vocês verem aí, é meu trabalho aí, ó. Vou até mostrar aqui a mesa aqui como que tá, já tá limpa, organizada, certo? Aí, ó. Ah, ô, tio Bronx, eu quero saber qual é o espaçamento, certo? Ó, o tamanho da vareta. A vareta de cima, eu uso ela no tamanho de 51, certo? Como o meu bambu é de 55, eu deixo aqui de bico, eu deixo 13. O meio corpo, meio corpo que eu falo é isso daqui, ó. Daqui pra cima, eu deixo no tamanho de 32. E a vareta de baixo, eu vou medir pra vocês daqui o que eu tenho aqui, em mãos, 49,5. Você pode pôr até 50, certo? Então, vamos lá. Vareta de cima, bambu, ela tá no tamanho de 51, certo? Central, bambu central, 65, certo? Eu tenho 13 centímetros de brinco, o meio de 32, e a parte de baixo tá saindo 21. No meu caso aqui, o bambu é 66, mas geralmente eu não conto 66, eu conto 65 só, beleza? Então, eu vou finalizar esse gabarito aqui, eu vou fechar aqui, e vou mostrar pra vocês aí como que ele vai ficar aqui, né? Rapidinho aí. Tem uma plateia hoje me vendo fazer pipa aqui em casa, né? O pessoal tá fazendo uma visita pra nós hoje aí. Eu vou virar a câmera rapidinho pra vocês aí. Manda um alô aí, rapaziada! Original? Original. O pessoal tá aí visitando aí o Tio Broncos hoje aí, certo? Aí, finalizando aí. Olha aquele pipa lá que bonito, ó. Aquele pipa lá, original. Beleza? Fabricação de bambu de 66, original. Original. Pipa no bambu de 66, original. Só que embaixo, como meus bambus acabou, eu tô usando fibra. Mas o resultado é o mesmo, beleza, família? Vou dar uma pausada no vídeo e volto com essa armação aqui. Encapada pra você em poucos minutos, certo? Mostrar a finalização dessa armação. Tamo junto. Até mais. Já volto, hein? E aí, família? Agora eu já tô com a folha pronta aqui, ó. Vermelho e preto, certo? Agora eu vou passar cola aí na armação. Já foi feita. Eu vou... Agora, nesse exato momento, colar ela. Beleza? Vou deixar ela finalizada aqui. Esse daqui vai ser uma armação do modelo antigo. Nós vamos dobrar a bainha, certo? Nós vamos dobrar a bainha aí, mano. Vou deixar essa aqui com a bainha dobrada aí. É um pipa muito largo, grande. Pegar muita pressão. Não quero deixar só na cola, não, certo? A gente vai dobrar a bainha aí, beleza? Na bancada aqui já. O pipizinho aqui. A gente já vai começar a dobrar a bainha. Vamos começar a montagem. Vamos dobrar a bainha aí, ó. Usar uma régua. Vou mostrar pra vocês aqui, certo? Rapaziada, eu gostaria que vocês dessem uma força aí no canal do Tio Bronx aí, ó. Vocês que gostam do nosso trabalho aí, dos festivais que a gente faz aí, né? Se você puder dar um like lá. Dá um like lá no... Aí no YouTube. Se inscrever no canal. No Instagram também, procurar nós lá, mano. Eu agradeço de coração aí o fortalecimento de vocês aí, beleza? Nunca peço nada, né, mano? Todo festival que a gente faz aqui na cidade de Trampo da Rocha, a gente faz doação de... Se é festival de cerol, sempre dou cerol e o vidro. Se é festival... É... Cerol passado aí, o pessoal tem vindo aí. Tem visto que a gente só tá aqui pra fortalecer, certo? Então, ó, eu tô pedindo pra vocês aí, dá uma forcinha no nosso canal aí no YouTube aí, ó. Eu sei que tem alguns meios. Tem alguns meios que as pessoas sabem de aumentar a exposição, fazer ter muitos seguidores. Mas isso não é a nossa finalidade. A gente é original. Então, a gente, assim, faz o passo a passo mesmo. As pessoas que curtem, que gostam do nosso trabalho, elas se inscrevem lá no YouTube, lá, porque gostam do nosso trabalho. Curtam o nosso trabalho. E é a mesma coisa lá no Instagram, né, as pessoas que nos seguem lá. Então, eu peço que vocês deixem o seu like, beleza? Aí no YouTube, é o Bronx Pipa aí. E deixa... Ativa o sininho lá pra receber algumas novidades de informações com mil seguidores aí. Eu vou fazer um sorteio aí, que já tá na rede social do Face, beleza? Mas agradeço a sua atenção aí, desde já. Finalizando o vídeo aqui, finalizando o Pipa aqui, eu mostro pra vocês. Um abraço, até mais. E aí, família, voltando aí, ó. Pipa finalizado, vou envergar agora, certo? Finalizado com o biquinho aí. Eu gosto de envergar ele aqui pela parte de trás, das costas do Pipa aqui. O modelo antigo mesmo, tá? Tá de bainha já o Pipa. Vou envergar ele aqui. Aqui, ó. Enverga ele aqui, ó. Ele tá envergado. Tá tão quente, mano. Seca rápido, cara. Rapidinho, mano. Olha lá. Aí. Pipa no bambu, bambu, ó. Sabe? Vermelhão, biquinho preto embaixo. Porque um detalhe aqui é vazado, cortado. Biquinho, ó, de ouro. Esse aí é o nosso vídeo aí do canal do YouTube agora, mostrando pra vocês aí, beleza? É, vou deixar a descrição do vídeo do tamanho da armação aí, certo? E a medida das varetas. Tamo junto. Fica um abraço aí da família Broncos Pipa Original. Tchau. Tchau. Tchau.